E aí galera, beleza? Ardinato com vocês, com mais um vídeo. Estamos aqui e hoje galera, vocês vão assistir aí, vocês vão acompanhar nesse vídeo o primeiro mod gráfico para o GTA Trilogy. Cara, olha só velho como tá lindaço mano, lembra um pouquinho assim, o GTA 5 mano, tá bem bonito mesmo e é o primeiro mod aí né, provavelmente vai vir outros que vão deixar o jogo muito melhor. E claro né mano, os mods que vão mexer nas texturas aí dos personagens, fazendo aí o que a Rockstar não fez mano. Então, eu vou deixar vocês acompanhando aí, esse primeiro mod gráfico, comenta aí o que você achou, se realmente tá diferente aí da versão final do game. Confesso para vocês que tá bem, olha o gramado irmão, olha a grama cara, o jogo tá simplesmente sensacional. Sensacional, e ele também, esse mod também mexeu na chuva, mudou aquela chuva feia que tava, várias coisas mudou. E eu vou tá sempre ligado aqui galera, pra ver as texturas, olha isso mano, que coisa linda velho. Caraca, tá muito lindo. Galera, lembrando que o vídeo original vai ficar na descrição aí, se você quiser acompanhar, eu faço vários reacts, vídeo desse canal. E ele posta direto vídeos, mod gráfico no GTA V né, mas dessa vez aí ó, no GTA San Andreas, versão remasterizada. Que essa versão aí ficou muito mais bonita, do que a Rockstar nos trouxe né. Mas enfim, eu vi uma mudança um pouquinho na chuva, parece que a Rockstar mexeu na chuva, teve uma atualização. A chuva tava bem estranha, bem grossa a água, e agora tá fininha e acho que eles mexeram. Mas vamos ficar mexendo aí também no jogo aí, pra ver se melhora, melhora mais. Mas tá bem bonito mesmo. Galera, me segue no Instagram, tá aí na descrição. É muito importante você me seguir lá no Instagram. E se inscreve no canal, comenta alguma coisa, compartilha pra ajudar aí na divulgação. É nóis, tamo junto, fica com o vídeo aí. Valeu, é nóis. A CIDADE NOBODAS A CIDADE NOBODE A CIDADE NOBODE E aí 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 E aí